Fala pessoal, bom dia, ótima quinta-feira para todo mundo que está com a gente aqui no CNN Novo Dia. O ministro Alexandre de Moraes, na presidência da Corte Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral, tem empreendido uma série de agendas aí nesse começo de gestão. E uma das mais emblemáticas ontem, sem dúvida, foi a realizada com policiais militares que foram chamados praticamente às pressas ao Tribunal Superior Eleitoral para discutir o cenário do país em meio a um contexto de agravamento da violência política, um contexto de agravamento da polarização. Os policiais militares estiveram lá com o ministro Alexandre de Moraes, que tem uma experiência nessa seara. Isso foi um dos pontos que me foi destacado por alguns comandantes de polícias militares com quem conversei ao longo do dia. E vou trazer aqui uma manifestação que me parece muito singular e importante do coronel Paulo José Coutinho. Ele é presidente do Conselho Nacional de Comandantes Gerais do país. Em resumo, ele me diz o seguinte, nesse contexto de crescimento de violência política, de polarização, isso não impactará o trabalho das polícias militares. Há uma preocupação desde o 7 de setembro de 2021 com uma participação cada vez maior e politização das polícias militares no cenário político brasileiro. Esse é um tema que está sendo acompanhado de perto, inclusive, por governadores. Há na Câmara dos Deputados uma série de iniciativas para tentar tirar um pouco da autonomia dos governadores sobre a gestão das polícias militares e tudo num crescente alinhamento das polícias ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Mas isso tudo está descartado pelo Paulo José Coutinho, que é esse presidente, comandante da Polícia Militar da Bahia e presidente do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais. A polarização não vai interferir no trabalho das polícias ao longo das eleições de 2022. O que ele me diz ainda é de que a PM tem uma missão constitucional, vai estar nas ruas para garantir a democracia. Há, de fato, uma preocupação com a segurança dos mesários. E tem um ponto importante, a questão do porte de armas. Como que o Brasil se tornou um país com muitas armas agora na mão dos colecionadores no dia da eleição? Como é que isso vai funcionar? Foi um tema tratado ontem. Mas o que me diz o comandante da PM é, nesse sentido, quem vai decidir, mesmo se CACs, colecionadores, poderão andar armados no dia da eleição, é a Justiça Eleitoral e a PM está pronta para cumprir a decisão que vier lá do ministro Alexandre de Moraes. Foi feito uma série de acordos para aproximar Polícia Militar e Tribunal Superior Eleitoral. Uma comissão foi formada nesse sentido. E a gente, claro, vai acompanhar, a partir de agora, como é que essa comissão vai trabalhar em conjunto. Polícias Militares apontando lugares em que a segurança precisa ser reforçada para garantir o direito ao voto e o Tribunal Superior Eleitoral, agora sob nova gestão. Volto com vocês.